Ai, que delícia, o Renanzinho já tá escuregando na corda logo de manhã cedo e pesadá. Tamo de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest, hoje eu tô trazendo pra vocês o episódio 5. E Renanzinho, por que que você tá se agachando aí na frente, Renan? O que que deu aí, velho? É que me deu vontade de dançar, homem. Beleza, né? Deu vontade de dançar. E Renan, é o seguinte, nós temos aqui atrás daquela casca de tartaruga, Renan. Nós já estamos dois dias indo atrás e até agora não deu, cara. É, também esses tribos da tribo full não deixam, né, fazendo nosso trabalho aqui, rapaz. Porque a Vini deixou o saco aqui. Não deu pra fazer nada, né, galera? A gente tinha colocado já a hashtag tartaruga nos últimos vídeos, mas não deu certo. Então, ó, pode lotar com a hashtag tartaruga. Deixa o likeão, porque, Renan, vamos começar a explorar essa bagaça, velho. Vamos só ver se as nossas armadilhas tá tudo ativado. Mas acho que tá tudo filé aqui, Renan. Aqui tá ativada. Aqui na frente também. Estou abastecendo o estoque aqui no avião. Ah, bem lembrado. Acho que respawnou as comidas, né? Deixa eu lá ver, peraí. Tem, respawnou um monte de coisa aqui. Bem lembrado, mano. Ó, galera, esse aqui a gente falou ontem. Tem remédio? Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu ver como é que tá meu gráfico aqui. Moderno, tá certo. Eu vou tomar um remédio, mano. Eu vou pegar outro aqui do chão, que eu tô meio que quase morrendo. Que ontem eu tomei uma paladinha de um canibal na cara, velho. Ó, pra galera que é nova aí e quiser fazer molotovs aí, ó. Pega um pano, põe uma coisinha dessa de garrafa e só criar, mano. Já era, mano. Já era. E você já é feliz. Molotov, pra quem não sabe, é um baguinho alcoólico que pega fogo e explode se você atacar nos lugares, né, Renan? Na verdade é vólica, porque tá escrito ali, ó. Cachaça. Cachaça. Vambora, Renan. Vambora. Eita, tem um bambi. Pega ali, Renan. Ah, ele fugiu, velho. Fugiu, fugiu, fugiu. Não, tá parado lá, ó. Vamos tentar pegar esse bambi que é carne pra nós, velho. A carne, falar em carne, tá podre isso aqui, ó. Eu ia te pedir um negócio, velho. A galera falou que o machadinho de pedra é melhor, mano. Tá ligado? Então, mano, na questão desse daí, eu também vi isso daí. Mas, Fabinho, eu acho que não compensa não, mano. Porque ele ia acabar a estamina muito mais rápido e bate muito mais dentro que isso aqui. Olha o que que eu peguei. O que? A clava. Eu também tenho isso aí. Esse aqui é muito bom pra matar os trouxas, velho. Ele mata mais fácil. Uga, uga. Ela mata muito mais fácil, a clava. Renan, vamos reto pra cá pra explorar. Ó, nossa armadilha. Você tá louco. Ontem a gente estreou isso aqui, hein, galera. Nossa, estreou. Foi pouco, né? Acho que nós pegamos três canibal assim, ó, em seguida, velho. Um atrás do outro, tá ligado? Aham. E vamos lá, filhão. Vamos começar a explorar. Lembrando pra galera que essa nossa base aqui é provisória. E a gente ainda tá achando algum local. Renan, eu vi os comentários. Muitos estão falando pra gente colocar, fazer mais casas nas árvores e interligar com um ponte de madeira, velho. Eu nunca fiz isso, mano. É daorinha, mano. Ó, olha aqui. Ainda tem outra caverna aqui, ó. Tem outra? Do lado da nossa tribo. Da nossa tribo. Beleza, né? Virou tribo full agora. Virou índio agora. Beleza. É. Vamos lá embaixo ali, homem. Vamos ver se você acha o casco de tartaruga ali que era pra ela ter vindo aqui. Aqui deve ter, velho. Aqui deve ter. Vamos descer por aqui, ó. As pedras aqui, ó. Mano, vai tomar dano aí. Não, não. Aqui é suave. Foi, foi. Bem de boa. Bem de boa. Só vem devagar. Aí, ó. Já era. Já era. É... Tartaruga. Ela sempre fica aqui na beira do mar, né? Tem... Ó... Eita, tem umas tribo lá, ó. Tá vendo lá? De onde? Lá, ó. Ah, tipo aquelas coisas de palha? É. Mano, cadê? Onde que tem tartaruga? Mano, a gente não vai conseguir achar quebeirando, não, velho. A gente tem que ir mais pra lá, Renan. Eu acho que vamos lá pra frente. É bem raro, mano. Vamos lá pra frente. Vamos lá. Eu acho que pra lá deve ter, galera. A gente tem que ir pra lá, então. É. Temos que achar esse casco pra gente deixar a água acumulada, né? É que as tartarugas, mano, tem vezes que não aparecem, tá ligado? Mas quando aparece, aparece um monte, velho. Tipo, respalda, brota a tartaruga do nada, né? É. Vamos lá. Ó. Eita, rapaz. Ô, velho. Renan, Renan, Renan. Os containers, mano. Caraca, nós já achamos containers, velho. Logo assim de... Nossa, a base tá tão perto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, Renan. Pera aí. Sempre tem. Sempre tem coisa, né? Aham. Eu lembro que tem um laguinho, mano. Inclusive, eu acho que no primeiro, segundo episódio, esses caminhões ficam passando aqui. Ô, mãe, eu vou contar. Normal, normal. E eu lembro que tinha uma dessas aqui, galera. A gente ficava pulando dentro do rio, lembra? Eu lembro, eu lembro. Tipo, dentro do laguinho, né? Só que no meu não tinha nada em cima, velho. No seu tem? Não, tem também, não. Fomos enganados. Deixa eu só quebrar essas paradas aqui. Ontem foram três trouxas enganados lá na nossa armadilha. Hoje foi dois que foi aqui, né? Dois trouxas enganados que não tinha nada em cima. Verdade. E a minha não quer voltar, não, homem. Calma aí. Vai devagar aí. A minha também tá bem lenta. Parece que na areia ela pesa mais, velho. Não sei se tem alguma coisa a ver também. Mano, eu acho que a gente não vai encontrar tartaruga aqui tão fácil, mano. Ô, mas se eu não me engano, nos containers tem placa, velho, que dá pra dar e pegar. Tá ligado? Fazer explosivo. É, pra fazer explosivo, mano. Que, tipo, por enquanto, não sei se a gente vai usar. Lógico, dá pra usar pra derrubar a árvore também. Aqui, ó. Só quebrar isso aqui, ó. É. Pega as placas de computador aí, ó. Que essas placas, tipo, talvez a gente não utilize agora. Mas, mais pra frente vai servir pra nós, tá ligado? Tem mais aqui dentro? Nossa, o containerzão amarelo, velho. Ué. Ó, isso aqui, os correios, acabou com ela, hein. Só pode. Essa semana eu vi um vídeo desse daí. O cara quebrou as cartas. Caramba, mano. Aqui é tartaruga. Não, não, não se mexe, mano. Ó, galera, tem três, ó lá. Tem mais pra lá, ó. Galera, vocês têm que bater bem no meio do pescoço dela, tá? Não adianta vocês baterem no casco aqui, ó. Não vamos morrer, mano, ó. É, já era, filha. Pode pegar. Ó, lá, tem mais outra lá, Fabinho. Eu vou pegar outra, vou pegar, vou pegar. Essa tartaruga aqui vai ser o nosso passaporte pra não passar sede, né, Renan? Não mata tanto, não. Só mata uma só. Uma? É, porque senão depois fica extinta. É verdade. Vou pegar a cabeça dela pra cá. Mano, tem mais um container pra cá, velho. Só pegar aqui. Peguei mais uma placa aqui, ó, galera. Ó, ó, o que acontece? Se eu bater no casco dela, eu não vou matar ela, mano. Renan, eu achei uma folha, velho. Eita, matei ela sem querer, mano. Vou ver. Eu te tô matando agora, hein? Achei uma lista. Vou carregar uma, mano. Lista do quê? Lista de passageiros. Não, não é lista de passageiros. Eu achei uma outra coisa, velho. Ou é a lista de passageiros isso dali? Também peguei. Eu acho que é a lista, né? Mano, sei lá, isso aqui também é estranho, sei lá. E esse vidro aqui é um vidro? É, eu acho que é aquela bagulha que tem no final do game, tá ligado? Ah. Mano, matei a tartaruga sem querer, velho. Não faz mal, não. Vamos levar a carne junto. Meu, esse container aqui é no meio da água, velho. Esse daqui já tá desde a primeira versão do The Forest aqui, né? Jogadão aqui dentro. Tem nada aqui dentro? Não, tá vazio. Outra tartaruga aqui, ó. Aí dentro? É aí dentro aí, no cantinho ali da porta. Ah, ela tá presa, coitado. Aqui, ó. Nossa, tá cheio de placa aqui, Fabinho. Dá pra fazer várias dinamites aqui, mano. Na onde? Aqui, ó. Na beirão da placa, você não tá vendo aqui, ó. Ah, você tá aqui na frente. Ah, mano, tem como fazer. Eu acho que eu tenho um relógio aqui. Não tenho, deixa eu ver. Tem? Ah, não, mas não tem, não. A gente tem que entrar dentro da caverna lá pra ter um relógio. Ah, por enquanto eu só tenho moeda, velho. Eu lembro que vai placa, moeda, relógio, monotove. Monotove não, a pinguinha. Não sei se é o monotove inteiro. E vai uma... Uma fita, acho que era. Não, a fita não vai. Não, a moeda também. Moeda, moeda vai. Pô, tem uma ideazinha lá no meio, Renan. Quase era de nós ir pra lá, velho. Ó a bolinha aqui, ó. Ah, verdade. Da hora. Bom, vamos onde vem aqui no meio dessa ida? Ah, ou será que tem tubarão, velho? Aqui, ó. Mais coisa de mootove aqui, ó. Tem? Tem, mano. É muita, muita coisa aqui, velho. Eu vou pegar e vou fazer mais mootove, então. Vou colocar aqui, ó, pano. É bom deixar os mootove guardados, tá ligado? Sempre usa. Aham. Pra mandar mais pra botar fogo. Vivo lixo pano. Opa, falei errado. É o quê? O quê? Ah, tá. Você tá falando do lixo no chão, né? Ah, tá. É, é isso aí. Ah, vamos. Aqui tem uma de placa, Fabinho, ó. Vamos pegar. Quanto mais placa tiver. Eu tô quebrando essas estatuazinhas dos trouxos aqui pra pegar, mas já enchi o meu inventário, velho. Mas eu já enchi também, mano. É bom se tivesse como fazer uma mochila, velho. Eu queria saber, mano. Vamos falar o seguinte. Vamos voltar lá pra nossa base, lá. E vamos lá terminar aquele casco, Renan. Porque aí se chover, a gente já vai ter água. E outra. Aproveitar que eu tenho agora mais uma dessas cascas. Vamos pegar e vamos montar duas, velho. Tá ligado? Aham. Deixa eu ir pra lá, então. Chega aí, Renanzinho. Vamos lá pra nossa base, lá. Vamos lá terminar, galera. Que hoje o nosso objetivo era vir atrás da casca da tartaruga. Até pra galera que perdeu o vídeo que saiu ontem, às 11 horas no canal, tá muito louco porque a gente sobreviveu a nossa primeira noite na selva, né, Renan? O negócio foi louco, velho. Briguemos com os trouxas, velho. Nossa. Foi louco demais. Fabinho já tá lá longe, rapaz. Não espera os amigos. Olha isso. Achei que você tava vindo, velho. Chega aí, pô. Não, mano. Eu tava olhando pra ver porque eu sei que tem como fazer mochila, se eu não tô enganado. Se eu não me engano, acho que é só pra aumentar a capacidade, não é, Renan? É. Carne fresca. A gente precisa, mano. É bom fazer. Ah, Renan, lembrei de uma coisa, velho. Agora que a gente tem a carne, bora fazer um varalzinho, mano, pra tá guardando essa carne pra ela não estragar na mochila. Se a gente deixar ela, tipo, pendurada ali no sol, ela não estraga, mano. Não sei se você lembra. Vamos lá. Vamos lá terminar aquele bagulho. Mano, deve vir uns trouxas, hein. Cuidado, velho, que a minha estamina tá... Pra esquerda ainda, tá? Da sua esquerda, hein. Tá, valeu por avisar que a minha estamina já tá... Tá no naipe aqui. Quase acabando já a minha estamina, velho. Eu sabia que se você ficar agachado, ela recupera mais rápido, né? Aham. Só que eu acho que a minha vida... Ô, aquela outra barrinha azul no lado da estamina é o quê? Você tem que beber alguma coisa pra ela voltar. Beber, né? Ou comer. Tá, eu já logo vou comer. Vou fazer uma fogueira, vou fazer uma carne. Só que antes disso... Aqui é o lago que eu falei, ó. Que não ia ficar pulando. Ah, ali? É. Não lembrava, velho. Ó, vamos fazer agora, Renan, aquele varalzinho pra secar a carne. Eu só não sei onde é que ele tá, velho. Mas deixa eu achar ele aqui. Se eu não me engano, é suporte de secagem, né? Isso. Eu vou botar ele embaixo da casinha aqui. Mano, eu vou fazer mais outra coisinha aqui de água. Tá. Eu vou criar esse suporte de secagem aqui pra gente colocar nossas carnes, Renan. Porque eu tenho muita carne e é fácil de estragar, velho. Aham. Deixa eu só botar ela mais pra cá. Ó, se você tiver carne pra colocar aí também, Renan. Aí, ó. Temos dois coisas de tomar água agora. Aí, ó. Suporte de secagem bonitão. Pode botar. Você tem o quê? Peixe? Cara, tem peixe nesse lá. Não era aqui que tinha peixe esses dias, velho? Não, acho que pode fazer mais outro aqui. Deixa eu criar ele ali. Tá, deixa eu criar mais um aqui então. Já tô com o negocinho aqui aberto. Pera aí. Vou colocar onde que tá pra colocar ele? Faz lá. Faz lá que eu vi que parece que tinha uns troxas subindo aqui pra cima. Vou botar aqui no lado. Faltou stick, velho. Deixa eu pegar mais um stickzinho aqui no meio. Faltou um só, mano. Só um. Aqui eu tenho outro. Cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tem um monte. O utensílio que aqui a gente tá agora, tipo, fica muito perto da base dos nativos, velho. É muito do lado, mano. Aí, foi. Já era. Tô pegando aqui. Já era. Quanto tempo será que demora pra secar a carne, mano? Porque eu tô com fome, velho. Não sei. Ela já fica pronta. Pega uma e faz, homem. Vai pegar uma? Só fogueira, Renan, a gente não tem mais, né? Não. Tem que fazer de novo. Deixa eu fazer uma fogueirinha. Fazer uma simples, mano. Fogueirinha básica. Falta aqui. Ah, velho. Eu tô sem stick. Faltou um. Pequeno aqui é uma carninha. Aqui, ó. Mais um stickzão pra nós. Tá cheio. Nossa, velho. E essas construções nossas aqui é insana, moleque. Aí, ó. Só cuida pra não se queimar, Renan, que eu vou acender o fogo aqui, que eu preciso meter alimento. Eu estou com fome. Tá. Ó, que estranho. Ah, tá. Tem que apertar o R pra botar a carne. Eu não tava lembrando que eu botava a carne, velho. Já era. Deu certo a carne no varal aí, Renan? Deu? Deu? Ah. Agora eu vou comer a minha carninha aqui bem de boa. Tem uma outra aqui? Eu fiquei feliz que nessa gameplay os trouxos não vieram atacar nós, né? Porque o último vídeo foi insano, velho. O último vídeo é zero. Tudo em cima de nós, né? Nossa, a gente não conseguiu fazer nada, velho. Era só os trouxos vindo pra cima de nós. Poxa, mano. Eu não tô entendendo. Ah, tá. Um pedaço de carne pequeno. Não tem como pôr carne pequena. Ah! Meu Deus do céu! Você não viu fogo, velho? Eu não, mano. Beleza, filhão. Beleza. Ó, Renan, só vou mostrar aqui pra galera. Então, a gente fez dois, né? Você já mostrou antes. Mas, galera, a gente fez isso aqui, então, pra quando chover a gente recolher a água da chuva aí pra gente beber. Porque se for tomar só refri toda hora, velho. Meu Deus do céu. Aí ela vai ficar pobre aqui desse jeito, né? Vai dar um câncer ainda. Tá fazendo a carninha aí, Renan? Boa, tô fazendo a carninha aqui. Que bagunça desse avião pra cá, né? Deixa eu recolher uma... Cadê a outra carninha que eu tô tentando pegar aqui, ó? Não, isso aqui é a cabeça dele. Larga isso aí, homem. Ô, Renan. Hã? Se eu te falar que a nossa base fica no lado da cratera do meteoro... Aí você tá de brincadeira. Vem pra cá ver o que eu achei, Renan. Vamos ver o que eu vou comer aqui. Véio, a gente tá no lado da cratera, rapaziada. Nunca mais, mano. Nunca mais, velho. Mentira que não é estar do lado da cratera. Renan, a gente não tinha visto, velho. Me segue aqui pra você ver, mano. Então por isso que tem muito bicho aqui, mano. A gente tá do lado da cratera, velho. Olha pra cá. Meu Deus do céu, velho. Tá explicado, velho. Olha pro lado bom. Não vamos precisar procurar a cratera, né? Já achamos a cratera. Nossa, eu tenho medo de cair ali dentro, velho. Sai pra lá. Mano do céu. Sai pra lá que eu não quero cair ali dentro agora, não, velho. Deixa eu dar uma espiada. Será que dá pra vir mais pra frente? Ai, ai. Homem do céu, você tá maluco. Nossa, velho. Dá pra ver tudo lá pra baixo. Tá maluco, galera? Olha o tamanho da cratera, mano. Por isso que tem muito bicho ao redor de nós. Tá lotado. Você tá na onde, Renan? Que eu não tô te vendo. Tá. Ah, bem na beiradinha ali. Você tá ali. Nossa, velho. Nunca mais. Volta aqui. Eu tô ruim de mira. Vai ter que melhorar essa minha mira, mano. Tá feia a coisa. Mas, enfim, galera. No vídeo de hoje, então, a gente encontrou a cratera, né? Sem querer. A gente foi atrás das cascas da tartaruga. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando, galera, vamos deixar aquela nossa meta de 1.700 likes. Se você for novo no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu e o Renan estamos comendo o clima de sono. Porque o Renan gravamos uns 9 vídeos num dia, né? Mas, enfim, amanhã a gente vai estar, digamos que, um pouco mais animado, rapaziada. Faz parte da vida. Lembrando pra vocês que às 3 horas da tarde tem Farm Simulator. E às 19 também. E, Renan, o que é que tu tem a dizer sobre essa cratera, velho? Vai dar medo pra nós? Rapaz, eu não tenho nada a dizer, não. Que eu vou sair até de perto aqui, rapaz. Tá maluco. Por isso que vai estar sendo atacado toda hora. Mas vai estar lascado, velho. Enfim, galera, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família CrisGamer. Tamo junto. É o caro do ovo passando na sua casa. E eu pegando fogo na bunda de novo. Pode contar, velho. Ó o carro do ovo, ó. É nóis, galera. Na verdade é não. Fui.